Olha! Olha, Ju! Vem! Eu vou mesmo pra cá, Ju! Bastante no chão, tá bom? Isso! Pode pintar! Vai! O que você tá achando de pintar? É... É um puxa a cara! Mais rápido! Chupa! Usei outro pincel também, ó! Pintou! Aí você coloca em outra tinta! No verde ali, ó! Usa o verde! Isso! 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 Tinta aqui embaixo! Você tá gostando de pintar aí? É! É? O que você tá pintando? É um jacaré bem grande! Um jacaré? Cadê a boca dele? Hum! Olha! Olha! Vou fazer um chá! É isso aí! Ó! Pode pintar! Pode pintar no outro? Pode! Lógico que pode! Esse! Vai! Que cor é essa? É a vermelha! É a vermelha! Isso! Coloca no canto agora! Vai lá do lado! Lá do lado! O quê? Aqui, ó! Ô! Ué! O quê? E? Estamos fazendo umaal sujeira! É! Tão fazendo umaal sujeira feia! É! Tá ficando da hora! Tá me arruma! Ê! Olha! Você acha que eu sou vadia? Que? Você acha que eu sou vadia? Que? Eu sou vadia O que você fazia? Eu falei pra você que eu sou vadia Ixi, você está viajando Olha aí 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 Olha aí